Olá, meu nome é Mariana, sou professora do Centro de Referência e Informação em Educação à Distância do IFES, do CEFOR. Para melhor comunicação com os alunos com deficiência visual, eu vou me audiodescrever. Eu apareço da cintura para cima, eu tenho pele clara, cabelos lisos, louros e longos, olhos azuis. Uso uma blusa vinho. Atrás de mim é um painel branco com diferentes itens verdes, como computador, lupa, smartphone, árvores e sinal de libras. Feito isso, venho agora falar com você sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, conhecidos pela famosa sigla AVA. Eles estão sendo cada vez mais utilizados nos nossos tempos. Você já reparou? Mas o que é o AVA? Estamos falando de um sistema ou um software criado para a internet. Ele permite a interação entre as pessoas e o conhecimento. Ele pode ser compreendido como um centro de distribuição e gerenciamento de informação e de aprendizagem, já que nele estão em constante contato os professores, os tutores, os alunos, textos, imagens, áudios, vídeos como esse que você assiste e tantos outros recursos. Ele ocorre no redimensionamento do tempo e do espaço do ensino, principalmente na exploração de uma nova maneira de se relacionar com as pessoas e também com o conhecimento, com o conteúdo. Por isso, é possível e também necessário combinar diferentes recursos com interatividade. Essa combinação pode acontecer no AVA, por meio de uma comunicação síncrona, que é essa comunicação que a gente faz em tempo real, diferentes pessoas em diferentes lugares, mas ao mesmo tempo se falando, ou por uma comunicação assíncrona, que é aquela que se faz em tempos diferentes, como por exemplo uma mensagem que eu escrevo neste instante, mas que você só irá ler mais tarde. Diferentes AVA oportunizam essa comunicação com as pessoas e com o conteúdo, em prol de uma construção do conhecimento, por meio de fóruns, de chats, de web conferência, de atividades de registro, enfim, são diversas as maneiras de interação. No IFES, nós utilizamos o Moodle, que em português é traduzido como Ambiente de Aprendizagem Dinâmico, Modular, Orientado a Objetos. Ele é um software livre e pensado para ser uma sala de aula virtual, que depende do uso de internet ou de redes locais. Bem, agora você já conhece esse lugar fundamental para o desenvolvimento dos nossos cursos à distância do IFES. Ou seja, agora você já conhece a nossa sala de aula.